Um adolescente e um jovem foram detidos pela polícia depois que um taxista desconfiou deles ao pedirem uma corrida no bairro Santo Efigênio, em BH. O motorista do táxi pediu para os passageiros descerem, parou num ponto na avenida dos Andradas e chamou a PM. Os militares fizeram uma busca na região e encontraram Douglas Brito, de 31 anos, e um adolescente de 16 que tentou fugir, mas foi capturado. Com ele estava esta garruxa antiga, já enferrujada. O taxista contou que desconfiou da dupla porque eles se confundiram quando perguntados em qual rua gostariam de descer.